Um homem foi morto, aliás, encontrado morto no aterro controlado da cidade de Angelândia. E aí, o registro da Polícia Militar dá conta de que a vítima estava recebendo constantes ameaças. O que você sabe sobre isso, Fantoane? A vítima de 42 anos foi encontrada, esse homem de 42 anos foi encontrado no aterro controlado da cidade de Angelândia e com sinais de violência, principalmente no membro superior, a cabeça, no rosto, no crânio, sinais de pancadas e, possivelmente, a vítima foi assassinada. Mas há possibilidade também, Nicometes, de que ele não tenha sido assassinado lá no aterro controlado de Angelândia. Pode ser que ele tenha sido agredido em outro local, atacado em outro local e o corpo levado para esse aterro controlado como forma de tirar a atenção das autoridades que já começaram os levantamentos. E aí, foi verificado o seguinte, que esse cidadão de 42 anos, que ele tem registros por furto, porte ilegal de arma de fogo e também a crime de receptação. Ele vinha sendo ameaçado já há alguns dias por conta de justamente um desses crimes. Um furto que ele praticou, a polícia já identificou quem é a pessoa que o ameaçava, essa pessoa está sendo procurada. E detalhe, é que esse cidadão, mesmo ele tendo essas passagens, tendo esses registros, mesmo ele tendo esse comportamento, para alguns entendidos, antissocial ou à margem da lei, ou com conflito com a lei, o que justificaria a morte dele? Ou alguém tirar a vida dele? Muitas perguntas e ainda não há respostas e a polícia vai contar agora com o Disque Denúncia 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar a esclarecer essa situação. Esse cidadão era uma pessoa que estava em conflito com a lei, mas vinha recebendo ameaças e o que justificaria essas ameaças para resultar na morte dele? Em breve, nós vamos estar aqui, Nicol Medes, a dar essas respostas. Tá certo, Fantônio. Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho, você está de volta aqui no IBGE. Qualquer novidade desse caso de Angelante, você traz para a gente aqui atualizado.